VITAR A meia-noite Essa magia Te dou veneno Na sua língua A meia-noite Solta o assina Baste comigo E vira o dia A meia-noite A meia-noite A meia-noite Rua cheia Doida pra te ver Um presente Eu trouxe pra você Seu encanto Faz enlouquecer Sentimento Mágica e prazer Novinho chapa quente Com cara de enfeitiçado Trota no meu caldeirão Que hoje eu quero beijaçar Novinho chapa quente Com cara de enfeitiçado Trota no meu caldeirão Que hoje eu quero beijaçar A meia-noite Essa magia Te dou veneno Na sua língua A meia-noite Solta o assina Baste comigo E vira o dia A meia-noite 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 A CIDADE NO BRASIL